Lançamento oficial Triumph, pois é meus amiguinhos, temos nova moto chegando com tudo ao mercado Primeiramente mercado internacional de motos, hoje dia 9 de janeiro a moto foi apresentada lá fora E chegou mais uma moto na faixa de 660 cilindradas, pois é, nova Daytona chegando com tudo Esbanjando sensualidade, tecnologia e mais potência do que as mesmas irmãs aí nessa faixa de cilindrada, viu? Mais potência do que as irmãs nessa faixa de cilindrada, interessante Vou te mostrar aqui os principais detalhes sobre a nova Daytona 660 da Triumph, lançamento global da marca Vem comigo, vamos ir para cima, faz inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro Qualquer seguradora, fala com a pai ou nenhum link, está aqui embaixo, vamos lá Bora fazer um react aqui do vídeo promocional oficial da marca E aí a gente vai comentando e mostrando os detalhes Olha aí, a moto está aparecendo, visual já bem esportivo Moto que traz três combinações de cores, esse preto que você está vendo Olha aí, a moto vermelha, lembrando bastante a cor da Tiger Sport, né? E a branquinha, olha que legal Pois é, são três cores aí para a nova Daytona Moto que traz esse motorzão tricilíndrico Câmbio de 6 velocidades, em reagem assistida e deslizante Aparentemente, moto compatível também com o câmbio Quick Shifter São 95 cavalos de potência, olha que legal 95 cavalos de potência, a moto está mais potente do que a Trident 660 E também do que a Tiger Sport Então o motorzão está recalibrado e bem mais forte, né? Esses 95 cavalos se dão aos 12.650 RPM E 69 Nm, né? Um torque aí de 7 kgfm aproximadamente E 80% desse torque já se dando ali aos 3.125 RPM Interessante, hein? É moto para brincar fácil, né? Olha aí os modos de pilotagem Sport, Road e Rain Temos esse novo escapamento O balanço perfeito, né gente? Em relação à suspensão invertida, 41mm de diâmetro Olha aí o quadro da moto, também a suspensão monoshoque ajustável da Showa na traseira Pneuzão Michelin Power 6 Temos aí freio a disco duplo na dianteira Disco com 310mm, montagem radial Posição de pilotagem intuitiva Altura do assento 810mm Então um pouquinho mais alta do que um assento padrão, né? Geralmente na faixa de 800mm Olha aí o banco Aparentemente bastante confortável aí para o piloto E um painelzão multifuncional Bem bonito, né? Painelzão em TFT Conexão com o celular Temos aí o acelerador eletrônico Controle de tração que você pode desligar Iluminação da moto toda em LED E um baita lançamento da Triumph A Daytona 660 E aí, será que vai pintar uma moto Rally nessa faixa de cilindrada? Estamos aguardando, né gente? Uma Tiger Rally 660 seria top demais, né? Lembrando que as revisões são a cada 16 mil quilômetros A garantia é de dois anos E vamos esperar para ver se a Triumph vai lançar essa moto por aqui no Brasil também, né? A princípio lançamento no mercado mundial Mercado global Uma baita opção na categoria, sem dúvida nenhuma Motos por aqui Trident 660 Tiger Sport 660 Daytona A Daytona deve pintar por aqui também Acho que Pode ser que fique na mesma faixa de preço, tá gente? Temos que esperar agora A estratégia de definição da Triumph Brasil Para ver se essa moto pinta por aqui Tenho certeza que deve pintar sim Compondo card aí Nessa faixa de cilindrada E aguardamos ansiosamente também Uma Tiger 660 Rally Ou ainda, quem sabe, uma Tiger 400, né? Para deixar a galera mais feliz ainda Tá aí Lançamento oficial Triumph Daytona 660 As principais informações Os principais detalhes Ela que ficou sendo a moto mais potente da categoria Entre as irmãs de mesma plataforma Legal, né? Daytona 660 Gostaram? Comentem Coloquem os comentários de vocês aqui embaixo Por aqui seguimos E eu não vou parar até te mostrar Todas as motos do mundo A gente se fala Galera, beijo grande Beijo do Bill